Música Caralho, a canta é ligada Coé, mané Feião, feião, mané E aí, meus nobres Como é que vocês estão, meus parceiros? Tudo na tranquilidade Oi, na moral Tamo aqui com o Daleste passando mal Na moral, parceiro Já falei pra tu Esse bagulho de vingança, Dal Oi Na moral, parceiro Eu tô boladão Se liga logo nessa rima no refrão É, mano, eu tenho Tenho vergonha do que aconteceu, tá ligado, meu nobre? Mas... Eu não sei, meu nobre Eu acho que Eu tava maluco, mano Eu tava querendo café, tá ligado? Eu tava querendo de qualquer jeito, meu parceiro Tu não tá ligado E... Na hora eu não pensei direito, tá ligado? Eu já tava bêbado também Tinha tomado uns três uísque Aí o menor chegou pra mim e falou assim Menor, abre Tu vai ter que dar esse rabo velho aí Em troca desse café Aí eu falei Que isso, cara? Aí eu não tive escolha, meu nobre Era aquele café pilão Aquele café pilão Cês tão ligado, né? Porra, não vi há uns 12 anos, meu nobre Muito bom, minha mano E não foi tão ruim, não, meu nobre Eu até gostei Meu Deus O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela Não vou deixar você levar ela Não vou deixar você levar ela Pense em todo mundo que vão me salvar E você mamou as bolas? Do cara? Diz pra mim que você mamou Mamei Coé, mania Coé, mania Caralho, fudeu, puta que o pariu Levanta aí, meu cabelo Eita, meu nobre Partiu, partiu Mandela, meu nobre Ai, caralho Puta que tá pesada, hein, filha da puta Fica comendo McDonald's Ai, caralho Como é que eu vou sair daqui vivo, meu nobre Fudeu Caralho Caralho, Joel Eu Eu não acredito que meu irmão Meu irmão mais velho Deu o cu em troca de café, meu nobre Porra, meu nobre Que porra é essa? Ele sabe disso? Não, ela não sabe, meu nobre Eu falei pra ela que Eu dei munição em troca de café, entendeu? Pra ela não Suspeitar da minha masculinidade E ela acreditou, meu nobre? Ai, sei não, meu nobre Caralho, Joel Tá aqui o parião, hein, cara Eu vou meter o pé, meu nobre Até um desgosto pra mim, meu nobre Vou embora Vai tomar no cu Caralho, mano Porra, se eu for dublar o jogo Porra, vai ficar meia hora, mano É só de dublar Eu não sei porquê, mas eu faço sinal de jutsu quando eu vou Quando eu vou espirrar, moleque É automático Não tô nem zoando, meu nobre É automático Valeu, meu nobre! Ai Deixa eu desenho o hentai aqui É batendo na porta, tá? E aí, minha nobre Ô, vagabunda Tá aqui o pariu, mané Se eu fosse um infectado, eu já tava morto Badia Caralho, esse quarto Maneiro, mané Brabo Aí, minha nobre Ô Ô, 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 ô Ei Ei, o que que é isso, Joel? Você quase me mata do coração Qual foi, meu nobre? Porra, a porta tava abrida, meu nobre E... Você entrou aqui sem meu consentimento Foi isso, Joel? É... Você viu aquele evento do Sony? Eu não vi não, meu nobre Mas disseram que... Teve vários jogos aí, né? Indy, pá Vários jogos maneiro aí, né? Esses videogames aí que tu joga Que tu gosta, né, minha filha? Não teve nada de... Não, teve sim, mané Qual o nome daquele outro videogame lá Que tu gosta? Aquele do macacão lá, meu nobre Aquele lá com gráfico horrível lá, meu nobre Que apareceu lá Ah, o Halon Tu lembra desse aí, meu nobre? Chega, vai tomar do cu, meu nobre Esse é o Ré Esse é o... O R3 Esse é o F Caraca, nem é automático, né? Moleque, eu tô só tocando no touch Eu não tô fazendo aquele... Aqui, moleque Ó Eu vou tocar no touch Ó Eu tô só tocando, foda-se Eu não tô fazendo movimento de... De coisa Ah, não, minha nobre Essa aqui é do tempo do pai Porra, é dinheiro, caralho É dinheiro Não vou dar Não vou dar pra trás Não vou dar pra trás Pode me dar café Esteja onde estiver Não vou dar pra trás Não vou dar pra trás Eu quero um negão Bem dotadão Com a pica aparecendo Um tronco nascendo Eu quero um negão Emocionante, mané Ele parou Ele parou a música certinho, mané Caralho, a mina dormiu por quatro anos Minha dormiu... Caraca, a mina dorme de calçadinhos, mané Caralho, velho Que isso, velho Aí sim, hein Tu tem um caminhão? Dá pra precisar de fazer uma faculdade aí, meu nobre? Não, filme de terror é sem zão, meu nobre Filme de terror, tu sabe... Pô, outro dia o cara deu sem zão Pra ver um filme horrível Que foi o... O rec, podre, mané Cala a boca Oxê Ele me respondendo, mané Que isso Ele não gostou, não, hein Moleque, isso aqui já é gote Olha que bonitinho, ó Muito bom Got Eu dava gote Na hora, meu nobre Isso aqui já valeu o jogo inteiro, meu nobre O final poderia ser isso O cara fazendo a filha dele Ensinando a andar ali Pronto Melhor que o final desse jogo aqui, velho Melhor a gente andar Ih, ah não, chamou Chamou, mané Chamou, mané Ah, não Ah, não Chamou, meu nobre Já era, meu nobre Já era, meu nobre Ó, 10 mil anos jogando Battlefield, meu nobre O que acordar O que acordar O que feio O que fazer E aí Pô, não dá pra malhar, né Tá free, né Eu quero malhar, Hulk Pô, mas tu já tá forte pra caralho, mano Para com essa porra aí Onde você tá Bora, meu nobre Eu vou fazer tudo Eita, meu controle Tá desconfigurado aqui, meu nobre Tá desconfigurado aqui, meu nobre Eita Caramba Parei, 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 parei Eu vou jogar na moral Vou jogar na moral, meu nobre Cenzinho Milzinho Oh, milzinho Assista, torres antiga Assista, meu nobre Caraca, mané Eu esqueci desse maluco Soni Parceiro, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Alô? Soni Amanhã 11 horas Te espero No Fortnite Pra gente gravar Caralho, manteiga É assim agora? Foda-se E foda-se Ó, amanhã 11 horas Valeu Caralho Não tem nenhum acordo, mané Manteiga 11 horas, minha filha Eu tô dormindo ainda Eu acordo uma e meia da tarde Mas depois eu falo contigo Pra gente ver essa parada aí Caralho E foda-se, mané Ô, TD6 Cara, pelo amor de Deus, cara Tu é muito chato, meu nobre Sai do meu canal, meu nobre O moleque tá desde a hora Como é que é o nome? Ele tá desde o início da live Perguntando se cinquentão Eu vejo um diabo de um filme Eu falei que sim Três vezes, mané Vai tomar no cu, mané Chato do caralho O cara sabe que cinquentão É qualquer filme, mano Luan, você não acha Que o filho da Dina Vai ser imune? Caralho, moleque É Foda-se Ele vai ser imune Porque a Dina Tá namorando a Ellie Aí o Aí o Wi-Fi Saiu da buceta da Ellie Passou com a criança Foda-se Puta que pariu, mané As duas esfregaram a xereca As duas ficaram assim na cama Aí a Dina engravidou Aí sim O menino vai nascer imune Caralho, foda-se, mané Que porra é essa, mané Caralho, mataram o Piozinho, mané Uma vacina Luan, você é pai? Ainda não, meu nome Um dia, talvez Num futuro não tão distante Natal? Não! Corre, mané! Não, não, não Aí a gente bota a capa do Papai Noel, né Pra não dar problema Se nascer filho Tá ligado Filho nasce todo torto, né Tem que ter aquela proteção divina Nome do meu Então, ó Se eu tiver um filho Se eu tiver um filhinho O nome dele vai ser Grigo Algum nome gringo Atreus pode ser uma boa Atreus é um nome forte Mas eu não quero botar o nome do meu filho De um personagem que eu não sei Qual o futuro dele, entendeu? Vai que o Atreus Vira um vilão Vira um merda Não, meu nome Vou botar um nome Um nome grego Brabo Se for menina Vai ser Atena Ou Morgana Eu acho Os dois nomes mais bonitos Que eu acho Que é isso aí Só que se eu botar Atena Vamos chamar a menina de antena Meu nome Porque a gente sabe que bullying O bullying infantil é brabo Ai, pode vir Queria eu botar a mão Mas qual vai ser a mulher? Já vai ser difícil arranjar a mulher E qual vai ser a mulher Que vai deixar eu botar o nome Meu filho de Kratos Tem um buraco ali no telhado Acho que não vai dar, né? Entendeu, meu nome? Tem que ser Tem que ter um consenso E eu queria Por mim Ou Zeus Caraca, imagina, meu nome Porra Imagina Sei lá No chá de bebê lá A mulher Ai, fica bonitinho Qual o nome do seu filho? A mulher É Zeus Caralho Olha o nome, mané Olha o nome, mané Caralho Zeus, mané Nome como? Emponderado, mané Constelação, mané Eu falei Caralho, mané Esse moleque Pô, esse moleque vai crescer Com três pau, mané Foda-se Caralho Orion, mané Que nome foda Bonito da porra Caralho Caralho Imagina, mané Brabo Brabo Não Não é Oreo Orion Da constelação, meu nome Brabo Aí Se vocês já iam Se vocês fossem estudar com o moleque Vocês já iam Zoar o moleque de biscoito Oreo, né? Ó, é, mané Moleque, o nome foda dele Cala a boca, Julinho Teu nome, Julio Nome de Porteiro Nome de Guarda, mané Municipal, mulher Cala a boca, meu Olha o outro rindo Olha o cara que tá rindo Albedo Albedo, mané Albedo Moleque, eu não sei nem o que significa Vou vir aqui agora Albedo Significado Albedo Razão entre a quantidade de luz Que é difundida ou refletida na superfície de quantidade de luz Caralho Quando é dia dos pais Seu pai te chama para o almoço Chama Chama A última vez fui Em 99 Por aí, meu nobre Mas chama Deixa ele chamar não Deve chamar É que eu não escuto, entendeu? Que eu durmo até tarde Aí pode ser isso Porque o YouTube Já falei, gente O YouTube Ele tira 400% Caralho Tá bom Agora foi de fuder Caralho Foda-se Imagina eu fazer live e ficar devendo para o YouTube Mas acontece direto Quando, por exemplo Quando Como acontece várias lives Que ninguém dá donate Eu fudei vendo Ele me manda e-mail Ficou negativa aí No último O lançamento se sustenta? Claro, meu nobre Infelizmente eu não trabalho Entendeu? Aí Enfim Ela trabalha aí Fico jogando videogame o dia inteiro Aí de vez em quando Eu peço ela para comprar fone Ela trabalha Aí eu peço para ela Me dá dinheiro aí Para comprar fone Mesmo eu com quase 30 anos Entendeu? Porque, porra Foda-se Trabalhar para aqui Aí tu fala Mas tu não ganha donate Donate eu compro skin de LOL Compro Lançou aí a atualização do LOL Novo E vários personagens Ones Fiquei sabendo que você É a favor da peste Calado Qual é, mané Para de falar nisso Eu vi o Eu vi aquele bagulho Do Castanhari, mané Ficou muito bom, mané Ele fez um bagulho Sobre a peste negra Eu lembrei desses filhas da puta Ficou falando isso na loja Caralho Ai, na moral Ficou muito brabo, mané O bagulho do Castanhari Ficou muito, muito, muito Muito brabo Muito brabo Muito brabo Obrigado 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 Obrigado